Livre estou, livre estou, livre estou, livre estou dos meus farros. Lívre estou, livre estou, livre estou dos meus olhos. Lívre. Lívre estou, livre estou, livre estou dos meus olhos. Aprendi. Aprendi a lançar os meus fatos aos pés de Jesus Aprendi a lançar os meus fatos aos pés de Jesus Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé na palavra Vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé na palavra Vivo pela fé Vivo pela fé A palavra Vivo pela fé Vivo pela fé Vivo pela fé A palavra Aprendi A lançar os meus fardos Aos pés De Jesus Aprendi A lançar os meus fardos Aos pés De Jesus Aprendi 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 A lançar os meus fardos Aos pés De Jesus Aprendi A lançar os meus fardos Aos pés A mutual A burned A